Quem nunca quando criança sonhou com uma casa na árvore? Bem, tem gente que continua sonhando mesmo depois de adulto. Parece algo muito lúdico, mas o fato é que com boas ideias, tecnologia e dedicação, algumas pessoas vivem essa realidade. A maioria das casas é feita de madeira e são quase todas sustentáveis. Para quem acorda todos os dias no meio da natureza, poupar o meio ambiente é fundamental. E deveria ser para todo mundo, né? Curte aí! Outra alternativa sustentável e muito bacana é construir uma casa a partir de containers. Com criatividade, existem soluções para todas as necessidades. E elas são mais baratas do que as casas convencionais. E aí, curtiu? Logo logo a gente se encontra aqui na programação da TV. E aí, curtiu? Tchau, tchau.